Salve, salve família, salve, salve rapaziada, tô com mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ Sim rapaziada, é o que vocês já viram pelo título e pela thumb Sim, eu mandei fazer adesivos aqui pro canal, finalmente mano Quanto tempo eu tô planejando pra fazer isso e agora eu consegui fazer Antes de tudo, se você não é inscrito nesse canal, vem fazer parte da minha família mano Se inscreva aí, vem fazer a parte da nossa família aqui mano Conteúdo totalmente diferenciado, conteúdo itinerar, entretenimento Um conteúdo bem top aqui pra vocês Então já vem se inscrever aqui, vem fazer parte Se você não me segue nas redes sociais, no meu Instagram Tá aparecendo aí na tela pra vocês Me siga lá, que é bem da hora, eu troco o deck com vocês no direct Posto em storage, é diariamente, então é bem da hora lá Desculpa minha cara de sono, minha cara parece que eu tô gripada Porque eu, mano, praticamente acabei de acordar, tá ligado? Eu fiquei a noite toda acordado, fui dormir aqui às 10 horas Dormi duas horinhas e eu vim gravar esse vídeo, tá? Então, desculpa aí minha cara aí tiver zoada Bom rapaziada, que nem eu falei, hein? Sim, mandei fazer adesivos aqui Finalmente, mano, tava planejando há muito tempo Desde 2018 pra fazer adesivo E hoje eu tomei coragem pra fazer Fiz em média 60 adesivos Vou falar pro editor, vou colocar aí na tela pra vocês A arte que eu fiz Então, ó, quero agradecer lá O mano que fez aí o Instagram, ele tá aí na descrição Eu não tô sendo patrocinado nem nada Mas eu curto o trabalho, mano, quando o trabalho é bem feito Merece sim ser visto, tá ligado? Como vocês viram aí a arte aí que eu mostrei pra vocês Comenta aí abaixo que local da minha China Air Que vocês acham que fica da hora esse adesivo, tá ligado? Vou falar aqui com vocês, mostrar, falar um pouco Como que vai funcionar essa questão de adesivo Rapaziada Como é uma coisa que eu tenho gasto, tá ligado? Não tem como eu distribuir pra vocês Porque é uma coisa que, mano Foi dinheiro, tá ligado? Foi um gasto alto pra mim Principalmente agora Então, tipo assim Eu vou tá, tipo Vendendo meus adesivos pra vocês Calma que não vai ser valor muito alto, tá ligado? É papo de 5 reais É uma coisa que, mano Nem a Coca-Cola você paga com 5 reais, tá ligado? Então vai ser um valor bem baixo Pra você que não mora na minha cidade de Iratuba, rapaziada Fica tranquilo, tá ligado? Você vai poder comprar sim Você vai sim estar podendo comprar comigo E você não vai pagar o frete, tá ligado? O frete, o custo que tiver pra levar pra sua casa Vai ser por minha conta Você só vai tá pagando 5 reais mesmo Que vai me ajudar bastante, tá ligado? Pra eu conseguir mais produzir Cada vez mais adesivo Beleza, rapaziada? Então essa aí Se já é sua dúvida aí Questão de valor e tal Vai ser um valor bem simbólico mesmo Vai tá ajudando demais O meu canal aqui, tá ligado? Então você que consiga comprar Mano, tamo junto É tudo nosso Mas quando chegar o adesivo Eu vou fazer um outro vídeo Mostrando Explicando como que vai ser Por onde que você deve me chamar Pra conseguir adquirir Tá ligado? Então Eu fiz esse vídeo mesmo, rapaziada Pra atualizar um pouco vocês Normalmente eu posto lá no meu Instagram Se você não me segue Me siga lá, mano Porque quem me segue no Instagram Já tá até sabendo dos adesivos Então Eu gravei esse vídeo Mais pra atualizar vocês aqui É um vídeo curto Normalmente nem vai dar tanto visual assim Tá ligado? Eu não tô nem procurando A visualização Mas pra atualizar vocês Que são inscritos no meu canal Beleza, rapaziada? Então Deixa eu comentar aí O que vocês acharam aí da arte, mano Curtiram? Falar Ah, mano Tá meio zoado É da próxima vez melhor Tá ligado? Comenta aí abaixo Como que você acharia Que ficaria da hora Tá ligado? Eu curti bastante É, quero agradecer o mano que fez aí Tamo junto Ah, então Tipo assim Nesse exato momento Que vocês estão vendo esse vídeo Rapaziada Já tá sendo enviado Provavelmente já tá até chegando Na minha cidade Então em breve Vou soltar outro vídeo Explicando como que você vai conseguir Comprar meus adesivos Tá ligado? Em breve também Já vou, mano Hoje é dia dos spoilers Hoje é dia das novidades Em breve Eu vou tá fazendo Camiseta do canal Aguardo só um pouquinho Que tamo Tô numa crise aí Que eu acabei de comprar o celular Então tá foda De pagar tudo Mas em breve Eu vou tá fazendo Camiseta Deixa já no comentário Família Que jeito que vocês querem Camiseta Tá ligado? Tipo só um maloguinho Pra vocês dar rolê Tá ligado? Ou camiseta escrito O nome do canal Deixa um comentário aí Ou tipo aquelas camisetas Que os caras colocam Tipo de favela Tá ligado? Deixa um comentário Qual que jeito Que você acha mais da hora Que ficaria A camiseta do canal Então já quero agradecer Família A todos vocês Que tão apoiando o canal Aí mano O canal tá crescendo muito Graças a Deus Graças a vocês também Que tão ajudando Muito obrigado Que a mentira é isso Beleza? Vai sim sair adesivo No canal Então em breve Eu faço um vídeo aqui Mostrando o adesivo em mãos Tá ligado? Agora não tem em mãos Só tem a arte Que ele mandou pelo computador Então mano É mano Tô muito ansioso Na espera desse adesivo Mano já tô até imaginando Onde que eu vou colocar O adesivo na minha generai Eu creio mano Que vai ser da hora Colocar aqui Tá ligado? Imagina De ouro de resírio e tal Bem da hora mano Eu quero família Eu quero ver De coração mesmo Muitos de vocês Usando O meu adesivo Tá ligado? Vai ser gratificante demais Ah Você mora na minha cidade Tá andando na rua E trombar você E você tá com o meu adesivo Vai ser gratificante Demais De coração Que é dedicação de tempo Tá ligado? Não tô há dois anos Não tô há três anos Aqui no YouTube Faz muito tempo Mais de cinco anos Gravando Então É muita dedicação E eu vou mano Amar de coração Ver vocês usando O meu adesivo Então Basicamente é isso Que nem eu falei O vídeo Acho que não deu nem cinco minutos Foi mais atualizando vocês Aqui no meu canal Espero que vocês tenham gostado Então tamo junto Assim que chegar Família Assim que chegar Mano Eu creio que essa semana ainda chega Eu já vou fazer Um outro vídeo Mostrando como que vocês vão Como que vai funcionar As vendas Lembrando ao valor Totalmente simbólico Tá ligado? É só pra mim conseguir manter Sempre conseguir fazer mais Tá ligado? Então tamo junto Então O próximo vídeo já Então no próximo Assim que chegar Eu vou fazer o vídeo Então Mostrando pra vocês Em mãos Vou até colar Na minha moto Daí assim que chegar Já consigo começar A distribuir pra vocês Tá ligado? Se você é da minha cidade É um pouco mais fácil Se você mora em outra cidade Só chamar no direct Mas Isso fica pra um outro vídeo Então Família Eu vou finalizar esse vídeozão aqui É um vídeo mais conversando Mano Desculpa aí Mano Eu sei que vocês curtem Um conteúdo mais diferenciado De generar e tal Mas eu precisava fazer esse vídeo Pra comunicar a vocês Beleza? Que vocês são parte da minha família Parte da minha vida Então É sempre legal Tá sempre comunicando com vocês Então Eu vou finalizar esse vídeozão aqui Se você gostou Deixa seu like Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Lembrando Isso é vídeo todo dia e meio dia no canal Tamo junto Até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho